Para incentivar as práticas sustentáveis, a produção orgânica vai receber apoio de quase 9 milhões de reais. A ideia é incentivar formas naturais de produção sem prejudicar o meio ambiente nem a saúde do agricultor. A agroecologia agrega conhecimento científico com saberes populares e tradicionais de agricultores, comunidades indígenas e camponesas. É uma forma natural de produção, usando o que a natureza oferece, sem degradar o meio ambiente e nem prejudicar a saúde do agricultor. Resultado desse manejo, alimentos orgânicos de boa qualidade. A agricultora Augusta, que mora em um assentamento da Reforma Agrária em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, resolveu lançar mão de seus conhecimentos populares e buscar na escola técnica o conhecimento científico para cultivar melhor a terra. Eu sabia fazer isso, por exemplo, mas não sabia que o nome era agroecologia. E depois que eu comecei a estudar lá, aprendi muitas coisas. O assentamento, de 143 hectares, tem 21 famílias que contam com o apoio técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Aqui, o que é ensinado em sala de aula, vira prática no campo. Todo plantio é feito de forma consorciada, isto é, cinco ou mais culturas diferentes no mesmo local. Além de aproveitar melhor o espaço, produzir mais, o manejo dispensa o uso de agrotóxico e também é possível fazer o controle de pragas sem usar defensivos agrícolas. Quando nós temos a diversidade maior de plantas, uma biodiversidade, há esse controle natural de insetos predadores ou parasitoides sobre insetos considerados pragas. Para estimular ainda mais as práticas sustentáveis, orgânicas e agroecológicas, o governo disponibiliza R$ 8,9 milhões para financiar projetos. O objetivo desses núcleos que a gente vem trabalhando é que eles consigam juntar a questão do ensino, quer dizer, que a gente consiga levar a questão da agroecologia e dos sistemas orgânicos pra dentro das instituições, que os professores façam essa abordagem, que os alunos tenham contato com esses conhecimentos, mas que ele também seja uma unidade que trabalhe pesquisa e trabalhe a extensão rural. Quer dizer, levar esse conhecimento para as comunidades onde essas instituições estão inseridas. A professora de agroecologia do Instituto Federal de Educação diz que vai apresentar projeto para obter recursos para equipar o centro tecnológico do Instituto e ajudar na capacitação dos agricultores. Pra gente poder reforçar o que tem, ampliar o que tem e construir algumas coisas que são imprescindíveis para melhorar a qualidade das aulas e a qualidade também do trabalho de extensão. O prazo para o envio das propostas termina no dia 19 de novembro. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura.